Oi gente, bom dia! Começando o vlog hoje já aqui dentro da roça, vocês estão escutando gente o barulhinho da inchada, é André que já tá aqui a todo vapor, só que não né André? Só que não! Gente André é muito ruim de inchada, para limpar de inchada! Que tanto! E aí galera, bom dia né? Olha lá o tanto que eu limpei, tá vendo? É porque no vídeo não veio, que é grande, mas é grande! Ah no vídeo não veio, eu vou mostrar para vocês, para vocês verem gente, agora são oito e pouco da manhã e hoje gente tá um solzão abençoado aqui, graças a Deus! Tem que parar, vai na onda! Mas gente assim, mesmo estando fazendo esse sol, hoje que tá fazendo agora de manhã, não tem como ainda trazer a terra né, o barro para fazer o aterro, por conta que ainda o caminhão não passa, aí gente não vamos poder mexer na construção, infelizmente, mas por outro lado vai ser bom André, porque vamos limpar a nossa roça, que tá precisando de limpar! Bom por quê? Porque a roça vai ficar limpa aí! Eu tô obrigado! Eu tava falando aqui gente, que André é um péssimo dono de roça, homem ruim de inchada, pelo menos não mexe de inchada né, ele veio, ele desceu aqui gente, para baixo, para limpar aqui, enquanto isso eu fiquei lá em cima, lá em casa, lavando os pratos, fiquei lavando os pratos e colocando as roupas de molho, para lavar depois, porque hoje gente, talvez, eu tô pensando em ir embora mais tarde né, André vai ficar, mas eu vou embora! Ele tá rezando para eu ir gente, você já acredita? E aí assim, eu não quero deixar a roupa suja, nem nada disso, quando eu olho André chega, não se preocupe não que você lava, quando eu olho André chega lá em cima, eu falo, ah André já veio, aí ele já, já limpei um tantão, vai inventa, não vai não, que você acabou de chegar aqui, aí ele falou gente, já limpei lá um tantão, limpei até a estrada, se você for ver a estrada tá limpa, ó, eu vou mostrar gente, o tanto que André limpou, deve ter sido uns 30 minutos que ele limpou esse pedacinho ali ó, ele limpou só essa rodeirinha aí ó, ó lá ó, limpou só esse tantinho aqui, olha o tanto que a gente vai ter que encarar agora para limpar ó, porque gente, o milho tá tão bonitinho, não pode deixar ele encher de mato, tem pó de o que? Tem pé de milho que tá tendo 3 espigas de milho, 2 espigas, o milho deu muito bonito, aí vamos limpar agora, vamos dar conta até meio-dia, se Deus quiser a gente limpa um pedaço bom. Oxe André, por que você não parou? Tô olhando, não é? Ah tá, é assim que é limpa, é? Oxe, como é que você limpa? Poxa, tu tá enchendo lá na frente, tu puxando. Não, André, quem é tu para ensinar a limpar, se tu limpar só aquele pedacinho, hein? Não, não tenha coragem, mas para ensinar eu sou bom, hein? É para o que? Vamos ver lá no agosto tem isso. Tá bom? Uhum. Como tá ficando bom, gente. Olha a diferença que tá ficando do milho para lá, o tanto de mato que tem ali. Em cima, a gente já consegue já deixar tudo limpinho, porque André plantou com as becas, que André fala que não é beca não, é beca, né André? Beca, larga, porque aí a gente pode plantar mandioca, pode plantar outra coisa assim no meio. Do que? Três beca. Mentira, uai. Olha, gente, otamentou. Quando veio essa, cheguei ali, as abelhas correu comigo, aí eu voltei para aquela lá. Não estava gravando não, gente, ele estava aqui nessa daqui. Quando eu olho, ele sai correndo. Corre, 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 que abelha, 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 eu já disparei na carreira para lá, agarrei o tripé que estava aqui no meio, saí correndo, deixei o tripé bem ali, ó. Quando eu olho, mas gente, é aquelas abelhinhas que grudam no cabelo, só aquelas abelhinhas meleguentas, sabe? Não é aquelas abelhas Europa, que pega, que maribonde, que pica, não, sabe? É só aquelas que grudam no cabelo. Esse homem saiu numa carreira dali de dentro. Aí eu disse, cadê as abelhas, André? Aquelas que grudam no cabelo, eu falei, André, meu Deus, você vai tomar banho, como é que pode? Nossa senhora, vamos cuidar, vamos trabalhar. Ah, acabei de derrubar um pé do menino. Ele é bofinho. Acabou? Tem muita, né? É. Não, eu meti e arrumquei. Cortou. Aham. Gente, graças a Deus, graças a Deus, a gente deu uma baixada boa no mato, mas foi muito cansativo. Eu tô aqui, que tô exausta, gente, ó. Mas pelo menos deu agora, é, pra o mato, ó, pra dar o palmilho respirar, que não tava dando. Tem uns pedacinhos ainda lá, pra aquela parte de lá do fundo, que o André falou que vai limpar, né? Ele mesmo, sozinho, vai limpar. E assim, gente, eu prefiro... Ó como ficou limpo, gente, olhando daqui, olha. Nossa, dá pra ver o milho todo, que nem dava pra ver, né? Dava pra ver só mato. Mas assim, gente, eu prefiro mil vezes fazer concreto pra construção do que limpar de inchada. É muito cansativo, gente, muito, muito cansativo mesmo esse trabalho braçal, né? Na verdade, todo trabalho braçal, assim, é cansativo. Mas esse de limpar, de roçar mato é terrívelmente cansativo. A gente fica destruído. Vou passar aqui agora e vou tirar umas mandiocas, né? Um pé de mandioca só, gente, já dá até bastante mandioca. O André tá aqui, ó. Peraí que eu tô chegando. Olha o tamanho, gente, desses pés de mandioca de gordo. Enorme. A gente tá dentro do milharal de mandioca do... Oi, o que? Você achou que eu tava vindo por aí? Ah, meu Deus. O André já arrancou. Tá bom? Olha, gente. Olha. Tanto de mandioca aqui. E olha o tamanho desse pé de mandioca, ó. Gordo? Tá. Gordo tem uma sorte pra plantar. Mão boa, né, André? Pra plantar as coisas. Deus benza. Olha, gente, só um pé de mandioca. O tanto que deu. Mas também é o tamanho desse pé de mandioca. Branquinho, você não comeu? Branquinho não comeu não, André? Como, Branquinho? Não quer não, André? E essa mandioca é boa. Olha a grossura dessa daí. Olha a grossura. Não tem muito tempo que gordo plantou, não. Não sei se tem oito meses, tem não. Não tem oito meses que a Adriana comprou aqui ainda. Então, não tem oito meses que o gordo plantou. É porque deu muito rápido. O gordo, na verdade, tem a mão muito boa pra plantar essas coisas. Deus benza. Eu vou lavar já. Não vou cozinhar todas. Porque André um dia cozinhou um tanto de mandioca desse. Eu vou cozinhar só um pouco. Acho que o outro eu vou levar pra casa. Não sei porque se cozinhar aqui azeda. Guardar esses pratinhos aqui. Minhas panelas estão todas limpas. Não tá suja. Não tem nenhuma panela suja aqui. Graças a Deus. E eu também hoje quero ver se eu pego esse colchão e coloco ele no sol. Ali é a caminha de piu-piu, gente. A gaiola que pipiu dorme. Que aí a André colocou ela ali, ó. Daquele lado ali. Mas ela tava aqui, ó. Desse lado aqui. Aí a André passou ela pra ali. André, vou ver se eu coloco esse colchão no sol, né? Pra pegar um pouco de sol embaixo dele. Vou ver também se tem... É, pra pegar um sol. Nem dobrei, gente. Nem sol hoje. Nem nada disso. Daqui a pouco eu nem dobrei. Porque eu vou colocar ele no sol. É por isso que eu não dobrei também, não. E o piso, gente, tá assim, ó. Eu acho que lá pra domingo, é como o André falou. Ele tá seco, gente. Nossa, mas tá muito bom aqui. Com o piso, ó. Esse aqui já tá... Como foi... Nossa, me engasguei com poeira. Como esse aqui foi o primeiro, ele tá até mais seco, ó. Lá, tá vendo? Aí o de ontem, tá assim, ó. Quando rebocar as paredes e tudo. Vamos colocar cerâmica. Aí vai ficar bem melhor. Eu já deixei, gente, aqui também. Hoje de manhã, essas roupas aqui, ó. Já no sabão em pó. A minha blusa que eu tirei, que eu tava com ela hoje. Pra mim lavar, só tem... Aí eu acho que é três camisas, só. E é impressionante que essa mandioca parece que tá até nova ainda. Ela ainda não tá com a casca muito firme, não. Tanto que essa mandioca é boa pra descascar, olha. Hã? Acendeu o fogo? Ai, André, não sei. Acho que não tem. Vai começar aquela fumaça, né? Deixa eu sair daqui logo. Mandioca é muito boa. Tá de cascar, ó. Conhece mandioca boa no de cascar, né? Então, essa aqui... É perfeita. Terminei de descascar a mandioca, gente. E olha como que ela é branquinha. Muito, muito, muito branquinha. Aí eu vou pegar as cascas... E vou, gente, colocar lá no negocinho que eu coloco. Eu vou cozinhar nessa panela aqui. Também, mas eu já vou logo usar ela já. E aí eu lavo e coloco a mandioca aqui também. As cascas eu coloco ali, ó. Naquela parte lá. Pra... Fazer, tipo, adubo. Coloquei a mandioca aqui. Aí, assim que o André acender o fogo... Aí você já coloca aí, tá bom? Ué, eu não sei onde é que tá a tampa, André. Dessa panela aqui. Mas sumiu. Ó, Piu Piu aqui comendo pão, ó. Piu Piu. É, mas não sei onde ela tá, não? É, eu também não sei, não. Aí, André coloca a mandioca mesmo. Enquanto isso, eu vou... Ah, ela tá aqui, André. Acabei de achar. Eu vou apanhando esse colchão aqui mesmo. Porque eu não vou deixar ele no sol agora. Mas eu vou tirar ele do chão. É, vem chuva mesmo. Não vai adiantar. Aqui a tampa tava lá dentro. Isto. Isto aí. Vou apanhar isso aqui agora. Eu tava até falando pra André que se Piu Piu soubesse... Que os meus amigos... É os gatos, né? Os gatos é... É os meus filhos. Os meus... Os meus filhos que estão sendo, gente, os filhos preferidos. É os gatos. Ele não ia querer amizade comigo de jeito nenhum, né? Porque gato é inimigo de passarinho. Então, ele não ia querer amizade comigo. É bom ele nem saber dessa história, né, Piu Piu? Nem saber disso. Olha ele vindo. Que gosta. Ele gosta de brincar. Tá aqui olhando. Não, ele quer atacar. Quando ele se sente na posição de... Pessoal. É. O que foi? Olha aqui, ó. Tá quase fervendo, gente. Fogo de lenha. Pois, pois. É outro nível. Aí tá limpinho aqui, gente. Em ordem que... Do que a gente consegue fazer... É... Tá começando. Vai... Hã? Já tá começando? Como é que você sabe? Ó, vou limpar. Ela sai vapor naquela... Ai. É verdade, gente. Olha lá, ó. Começou. Porque a gente tomou de manhãzinha só o café. Agora dá uma vontade de tomar café, ó. Ó. Prontinho. E é bom que o café já sai coado, gente. O bom é isso. Vocês lembram aqui, ó. Ontem eu tinha mostrado só aquele pedaço ali, ó. Pra trás. E aquele pedaço ali já tá até mais seco e tudo. Mas eu ainda vou continuar mantendo essa tábua aqui. Pra gente poder pisar. Pra enxugar bem, né? Olha lá, gente. Olha como que tá agora o piso todo, gente. O closet todo. Só espera agora da cerâmica. Deixa eu passar pra cá, pra dentro do banheiro. Pra vocês verem melhor. Banheiro. Aqui, aí, tivemos que trazer o cimento pra cá. Mas a André colocou o negocinho embaixo, pro cimento ficar em cima. Pra não ficar diretamente no chão. E aí, gente. Nosso closet agora tem piso. Tá aqui, ó, gente. Todo encimentadozinho. Todo arrumadinho. Não vai ficar mais aquela bagunça de lama, de terra, gente. De nada disso. Agora, o que eu vou fazer vai ser lavar essas roupinhas aqui. Eu acho que eu vou levar ela pra lavar. Eu vou aí, André. Toma agora. Agora, já tô indo. Eu vou levar essas roupas, gente. Pra me lavar elas. Já que é pouca, né? Eu não vou ter que esfregar nenhuma com escova. Aí, eu acho que eu vou lavar ela aqui mesmo. Nesse negócio aqui. Porque aí, eu lavo aqui dentro. E fica melhor do que eu lavar lá. Quando tem roupa de esfregar com a escova. Aí, eu lavo lá no banheiro. Porque eu coloco no chão e esfrego. Mas, assim, quando é assim. Aí, aqui mesmo eu consigo esfregar só com a mão. E já estendo. Calado. Ai, que fumaça. Jesus, amado. Eu não tinha falado que fumaça, não. Eu tinha falado, gente. Que o André não ia, né? Mas, aí, ele resolveu, né? Falou agora que vai. Nesse tanto, ele falou. Não, Marcelo. Eu vou também. Mas, gente. Tem uma coisa. Aqui não tá tendo mais arroz. Não tá tendo mais café, açúcar. Que é uma coisa importantíssima aqui, gente. Pode faltar arroz e feijão. Mas, café, não. Eu tomo café o dia inteirinho que Deus deu. Eu tomo café. Mas, não gosto de café, não. É, já o André, não. O André se preocupa mais comigo, que gosta de café, do que ele mesmo. Agora, tem que dar um monte. Nossa Senhora. Obrigada, viu? Ó, gente. Um copinho de café. Uma xícara de café às 11 horas da manhã. É pouquinho do coração. É. É pouquinho, mas é de coração, gente. Dá pra todo mundo tomar, né? Um golezinho aqui. Um golezinho ali. E é com a xícara, André. Ó, do coraçãozinho. Que foi a Maria Helena que mandou, né? Essa daqui é do coraçãozinho. E a de André é do pezinho de gato, André. É dos gatinhos. Essa aqui foi a que eu vesti hoje. Vesti hoje. Suei tanto, gente. Nessa limpada desse mato lá. Ah, Maria. Nossa Senhora. Mas tá alto isso aqui hoje, viu? É? Ah, porque só tem um tijolo. Quer outro? Não. Por isso que eu tô achando tão alto. Bom dia. Ó. Acho que não, André. Tá bom. Depois a gente tira os tijolos daqui mesmo. Tá bom. Ah, meu Deus. Você vai colocar quantos tijolos aqui? É. Eu coisa mesmo aí. Hã? Eu coisa mesmo. Dá o quê? Dá o quê? Não, meu ensino. Então. E uma, né? De duas. Tem certeza, André? Você só dá conta de levar de uma? Eu sou. O capim já tá vindo, né? Hã? O capim. Tá o quê? Tá vindo pra cá. Nossa. Se o bolso aí já fosse logo mexido, né? É. Já terminei. Foi rapidinho. Deixei esse boné de André aqui, de molho. Depois eu lavo ele. Porque ele tava embaixo do carro. E aí ele tá cheio de terra. Aí depois eu lavo. André colocou ali. Não sei por quê, gente. Que ele imprensou tanto aquelas roupas ali, ó. Com tanto espaço que tem no arame. Mas acabou que ele enfiou aquela blusa minha no vestido. Que já tava enxuto. Que agora vai molhar. Por conta da blusa molhada que tocou nele. Mas enfim, né? Porque eu acho que faltou arame. Olha que molhante. Que fofo. Não foi. Eu aqui assim, ó. Não sei se como é que ele tava olhando. Quando eu viro pra trás. Eu gravando, mostrando a vocês lá fora. Quando eu viro, ele tava aqui assim, ó. Desse jeito. Bota a cara. André, como é que você tava com a cara assim, ó. Também olhando. Tava desse jeito. Esse daí é o homem fazendo as coisas, né? Porque tinha um outro espaço lá. Olha lá onde ele enfiou a outra camisa dele lá, ó. Essas outras já tão quase enxuta. E ele vai e faz isso. Sabe, mas senão eu vou tropecar em você, uai. Ele colocou isso aqui, ó. Olha como ficou bom. Porque tava assim. Eu tava caindo de um tijolo. Aí ele veio arrumar aqui. Arrumou desse jeito aqui, ó. Até que ficou bom, viu? Mas é que a gente fica falando que eu arrumei isso aí. E depois fica falando que eu falei com a mão dele. Não, André. Uma hora você fala que eu fiz a cor boa. Então não faz coisa não. Mas é, estendeu a roupa e estendeu daquele jeito, né? Mas arrumou um trem bom pra mim e sentar, uai. Pra mim ficar em pé. Não é verdade? Bom, uai. Isso mesmo. Uma coisa cobre a outra. Uma coisa cobre a outra. Eu vou escorrer a mandioca agora. Que eu não escorri ela. Eu vou escorrer ela aqui mesmo, gente. Assim, ó. Na vasilha. Cadê? Assim, ó. Deus o livre! Eu vou escorrer ela assim, ó. Ele querendo escorrer a mandioca, gente. Depois de ter derramado tudo que derramou, ainda quer mexer com a mandioca. Cadê? Isso. Deixa só um pouquinho d'água pra ela não ficar tão seca. Tá quentinho? Tá ventando, mas... Ô, André, tava serenando agora. Você não viu, não? Agorinha mesmo tava serenando. Ó, gente. Então o nosso almoço hoje vai ser mandioca. Aqui, ó. Isto. Com carne. Aqui tem carne, gente. Ainda aquela carne que eu fiz. Cês lembram, ó? Ainda tá durando aqui. Pode faltar arroz, mas carne não falta, não. A carne tem aqui. Também vamos colocar uma margarina na mandioca. É que aqui tem margarina ainda, ó. E ainda temos água também. Só que a nossa água que a gente tá tendo aqui... É só essa aqui, ó. Ó, não tem mais que essa. Essa mandioca, como a gente não vai hoje, André, provavelmente a gente deve comer ela hoje à noite, né? Cozinhar, não sei, né? Talvez. É, que a gente não vai... Ou então, se eu for ficar aqui, se eu for levar ela pra cidade, eu acho que eu vou deixar ela com água, né? Porque mandioca, quando ela... Ai, não fica. Põe, André. Eu vou colocar ela aqui, gente, CZ. Peraí, deixa eu só arrumar a mangueira. Puxar pra cá, assim, ó. Quando a gente não tem geladeira, a gente faz isso com a mandioca, né? Coloca... É, André, ela rende, ela dura. Coloca água até cobrir e pode deixar fora da geladeira e só trocar água se for demorar muito, porque aí, pelo menos por uns dois dias ela não arruina, não, até a gente comer de novo, ó. Hoje vocês não vai dar vontade de comer, não. Porque vocês tem dia que vocês falam assim, ah, Marcelo, esse almoço seu deu vontade de comer. Até eu tenho hora que dá vontade de comer meu almoço, quando eu vejo o vídeo. Mas hoje não, mas eu retiro o que eu disse, gente, a mandioca tá bonita. Como assim? Mas porque eu tô achando que o almoço hoje tá muito fraco, André. Como assim? Você põe, você almoça, coma comida e grava. É. Você tem vontade de comer... Quando eu vou editar, aí eu acho tão bonita aquela comida que tá lá, que aí dá vontade de eu comer de novo. E aí já não tem massa, porque já tem passado uns dias do vídeo que eu gravei. Entendi. Entendeu? É por isso que você faz de novo aquela mesma comida. É por isso, uai. Mas eu retirei o que eu disse, a mandioca tá bonita, gente, então vocês vão ficar com vontade. Então dá todo mundo vendo, que você tá fazendo com a sujeira. Tô tirando ali, André, o talinho. Não, porque... Ali tá um entulho, só não tem casca de ovo. Tudo que a gente tem, a gente leva a casca de ovo, tá lá no negócio da horta. É. Pronto. Aí agora vai vir a carne. E essas panelas pretas aí no fundo do vídeo, né? Bonita. Coisa de roça. O torresmo que acabou. Ah, achei um pedacinho lindo. Tá vendo que eu não derramei? Derramou. Você catou esses aqui do chão, parece. Não derramou, derramou tudo. Não, mas pior foi a farofa. Ah, farofa foi. Foi o que a embolcadinha. Foi, André. Deve pegar um pouquinho de cima, ainda tinha umas pedinhas lá. Só eu sei, meu lobo, como é que tá. Pode não tá, mas merecia que tivesse, viu? Merecia que tivesse mesmo, ó, gente. Sejam servidos. Saiu fora. Ao nosso almoço. Tá bonito, André, no vídeo pelo menos? Se não tá bonito, ele vai tá gostoso. Vamos comer, né, gente? E desce mais de mil pra querer comer também. Vamos ver agora. Vamos ver, né, Piu Piu? Tem que pegar uma sacolinha aqui, viu? Deixa de ver quando desce com essa colinha. Não, ele vai descer. Ó lá, ó. Ó, já dá de olho. Ele ama mandioca. Ele ama mandioca. Na verdade, ele ama tudo de comida. Tudo. Ó lá, ó. Pega no que caiu. Caiu. É a questão do creme. Piu Piu, sem vergonha. Tem vergonha. Aí, ó. Vamos do banhão. Ele tava quieto e dormindo no cantunhão. Ele tinha morrido. Não, né, mãe? Ficou boa, mãe. Ficou boa, mãe. Ficou? Acho que foi a água fria, viu? Foi lá, ó. E ele gosta que tiver um pouquinho de manteiga. Toma aqui, mamãe. Toma aqui, mamãe. Olha lá. Foi bem, se ele passou por mentirosa. Foi, porque senão... Nunca mais ia dar comida a ele, se ele não vier assim. Ó. Ele fica com o biquinho todo sujo de mandioca. Depois ele limpa no chão. Depois ele limpa no chão, na roupa da gente, se ele subir pro colo da gente, que ele costuma subir. Ele limpa. Ó. E ele quer dormir com você? Tava lá, deitado em cima de mim. Teve que tirar, porque a gente tem medo de matar ele de noite, né? De virar e machucar ele. A gente colocou ele na gaiola. Ele não queria, não. Ficou com raiva. Ele volta já. Ele vai comer esse pedaço aí todinho, ó. Ele não sai enquanto ele não terminar de comer. Ele sai e volta. Deixa eu terminar de comer o meu, né? Porque se eu for ficar dando valor pra piu-piu, o que que acontece? Eu não como nada. Ó, gente. Assim que terminamos de almoçar, né? Acho que tem uns 40 minutos só. Que terminamos de almoçar, ó. Começou a chover, gente. Graças a Deus que não tiramos a lona daqui. Porque se tivesse tirado a lona, agora a gente estaria no sufoco colocando tudo de novo. Eu corri ali pra tirar as roupas, ó. Essas aqui estavam um pouquinho molhadas. Eu vou deixar aqui na janela. Porque aí elas, se fizeram sozinha, eu coloco lá de volta. Essas aqui, gente, secaram. Todas, graças a Deus. Ó, estão secas. Vou só dobrar e guardar. Eu deixei só uma blusa minha ali, ó. Com aquela blusa ali, ela tá bem molhada, né? O pano dela é mais complicado pra secar. Aí ela não secou bem, né? Tá molhada um pouco. Mas, ó, gente. Olha. Tá assim todo dia. Nossa rotina aqui... Nossa rotina aqui tá sendo essa. Mas é uma... É bom, né, gente? Chuva é benção. E, gente, já vou finalizar o vlog com vocês. Tô até molhada, gente. Ó, pra vocês verem. A chuva caiu tão de vez que eu não tava nem esperando que fosse chover. Fiquem com Deus. Que Jesus Cristo abençoe muito. O dia de vocês, a vida de vocês, da família de vocês. E os protejam sempre, gente, de todo mal. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.